A vida está acima da lei. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, existe uma piscina rodeada por cinco corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Bethesda. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina, depois que a água fosse movida, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí ficava um homem que estava doente havia trinta e oito anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então, lhe perguntou. Você quer ficar curado? O doente respondeu. Senhor! Não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, o outro já entrou na minha frente. Jesus disse, levante-se, pegue em sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. Por isso, as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado. Hoje é dia de sábado. A lei não permite que você carregue a cama. Ele respondeu. Aquele homem que me curou disse, pegue sua cama e ande. Então, os dirigentes dos judeus lhe perguntaram. Quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? O homem que tinha sido curado não sabia quem era. Porque Jesus tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse. Você ficou curado. Não peque de novo. Para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então, o homem saiu e disse às autoridades judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus. Porque ele havia curado em dia de sábado. Jesus, então, lhes disse. Meu pai continua trabalhando até agora. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus. Por quê? Além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era o seu pai. Fazendo assim, igual a Deus. A vida está acima da lei. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo. 2 João, capítulo 5, versículos de 1 a 18. Agora ouça o comentário da Bíblia Sagrada, edição pastoral da Editora Paulus. João 5, de 1 a 18. O paralítico é figura do povo oprimido e paralisado. À espera de alguém que o liberte. Jesus vai ao encontro do paralítico. Ele ordena que ele próprio se levante e ande. Encontrando sua liberdade e decidindo seu próprio caminho. Para Jesus e para seu pai, o importante é a vida e a liberdade. Elas estão acima até mesmo das leis religiosas e da opinião de quaisquer autoridades. Gostou deste vídeo? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras das 19h às 20h. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Renda básica e universal. Já o dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo que consome.